Oi 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 Eles me abandonaram Eu fui abandonada Nem sequer era um trabalho pra eles Mas de repente De repente eles foram embora E me deixaram aqui sozinha Eles me deixaram ficar com o tio Dani Eu não quero mais ficar com o tio Dani O tio Dênis é mau Ele me machuca As vezes o tio Dênis toca onde não pode Me dá uma dor Eu não aguento mais ficar aqui Eu não aguento mais ficar aqui Pazinho Mamãezinha Volta Ele tá me machucando Me doi tanto Ele tá botando Ele feia mais ficar aqui no outro Não Não Me ajuda 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 Essa sala é escura e fria Toda vez que meu pai vem aqui Ele tenta me machucar Eu não sei porque ele faz isso Se ele deveria ser quem cuida de mim Na escola eu sempre tô triste E os professores eles perguntam O que tá acontecendo Mas eu sempre digo que não é nada Eu já pensei em contar pra alguém Mas sempre que eu tento Eu tremo de medo Eu tremo de medo e acabo travando Eu já falei pra minha mãe uma vez Mas ela disse Que era tudo mentira Que era pra eu parar de brincadeira Não quis acreditar em mim O meu pai disse O meu pai disse que se eu contasse pra alguém Ele ia matar a minha mãe E os meus amigos da escola Eles ficam brincando comigo Me zoando porque eu nunca quero brincar Nunca quero jogar Fazer nada com eles Sempre eu fico triste no meu campo Mas eles não sabem que a única coisa que eu quero Que a única coisa que eu penso É em como fugir de casa Toda vez que eu chego na sala Quando eu vou sentar pra fazer a missão Todo o meu corpo dói Às vezes eu tento brincar com eles no recreio Mas quando eu chego perto eles saem Porque eles falam que minhas roupas Estão cheirando mal Me acham estranho Agora eu tenho um irmão mais novo Se o meu pai tá fazendo a mesma coisa com ele Aquele monstro Eu queria que ele amanhecesse morto Eu seria tão feliz Meus avós pensam que ele é o melhor pai do mundo Eles não sabem o que ele faz Eu queria explicar pra minha mãe Pra que ela entendesse como ele pode ser tão malvado assim comigo Como alguém pode ser desse jeito Mas eu não consigo Um dia uma professora perguntou pra mim O que tava acontecendo Eu não conseguia parar de chorar E aí eu contei tudo pra ela Ela salvou a minha vida do meu irmão Até hoje eu lembro Da dor, do sofrimento que eu passava todas as noites Causados por aquele bêbado Sempre que a minha mãe saia pra trabalhar Agora ele não tá mais aqui E eu espero que ele nunca mais volte E eu espero que ele nunca mais volte E eu espero que ele nunca mais volte E um histórico eu faço assim Quando eu tinha 20 anos Eu era filha de uma família rica Meu pai um grande advogado Minha mãe uma grande empresária Tinha um irmão de 6 anos E outro de 16 Meu irmão mais grande Era como um herói Um dia Eu estava vindo no quarto da piscina E ele me chamou para a parte dele Ele estava com um cheiro meio forte Estava com olhos vermelhos Fiquei com um irmão de sarco E fui lá Depois ele pegou os olhos E eu passei na minha mão no seu corpo todo Depois ele me pediu para que fosse Que despertasse as roupas no seu quarto Quando eu cheguei lá Ele estava muito Saí correndo Eu morrendo de vergonha Ele foi ao meu quarto E disse que tudo tudo era normal Que ele era meu irmão Que eu não precisava ter vergonha dele Depois disso ele continuou passando E as corpos continuaram piorando Quando eu fiz 11 anos Ele disse que meu corpo estava ficando lindo Disse que eu estava linda Ele tirou a minha roupa E também tirou a sua Disse que se eu não tivesse que ele estava me ajudando Ele iria acertar ao papai Ele se afirmava Eu comecei a chorar E já nesse tempo Eu percebi que ele também estava drogas Ele ficou no escondão Ele se ligava com meus pais E sempre continuou passando E tudo estava ficando muito, muito mais Quando eu fiz 15 anos Ele fez sexo comigo Eu não aguentava mais Tinha que contar a alguém Contei uma grande amiga da família Ela me ajudou muito Ela demonstrou por causa de lixo O cara até caiu nos jornais Minha mãe o Felipe Perdoardo Diz que se eu tinha baixado a história da família Eu tinha baixado um homem Diz que eu tinha acabado a minha família Então, com essa história Eu falo de muitas garotas até hoje E se você avisar alguma pessoa que você ama Não fique calado Seus clientes podem acabar com a vida de alguém ou não Per earnings Oi, minha querida Olha o que ele trouxe para você Gostou? Nossa, que lindo, pai Você é o melhor para o meu É que o papai ama muito você, viu? Olha só Olha só Ela foi ao mercado e disse que ia demorar um pouco, que iria pagar umas roupas também. É mesmo, filha? Tá vendo que quando o papai começou a ir na escola, já tem algum namoradinho, não é? Não, pai, o menino tem hora pra mim. Mas você está com uma menina muito bonita, viu? Olha esse gostinho que lindo e essas pernas lindas. Ai, pai, eu tenho vergonha. Deixa disso. Vem aqui no quarto com o pai, coloca esse vestido de novo pra eu ver como será ficar linda, viu? Mas qual o senhor olhando? É claro, minha filha, eu sou seu pai e nós não vamos falar nada pra ninguém, viu? Isso, fica tranquilo, filha. Tira essa blusinha lá, olha como você está linda. Não precisa ter vergonha, não. O pai só quer ser carinhoso com você, viu? Oi, mãe. Queria falar com você. Você quer falar com você? Como é que você faz com o pai que você está linda? Desculpa, mãe. É que eu estou muito chateada com uma coisa que está acontecendo. Eu vou te botar. E agora você me botar com o papai? Não, mãe. Eu fiquei com medo de comprar água. Seu pai disse que ia me bater ao dia. Você me botar com o pai que você vai me ajudar com o pai que eu não me lembro. É que isso já está acontecendo faz algum tempo, né? Um dia, quando o senhor sair, o pai vem brincando comigo. Me levou para o quarto porque eu não tenho vestido que me tinha me dado. Aí eu fiquei com medo. Aí ele começou a passar no meu aluno, a tirar meu vestido e fez muitas coisas. Não, mãe. Você está maluco, não? É você mesmo? Não parece? Não, mãe. Eu juro. Eu já vi várias vezes que eu não me senti. Só me atrasada. Uma camada que você vai jogar antes de uma boa comparação do que vocês falam. Ela nem acreditou em mim. E vai contar tudo o que eu faço quando ele enxergar. Eu vou apanhar muito. Eu não aguento mais. Eu tenho nojo desse homem. Quer saber? Eu vou atingir de casa. O que você está fazendo aqui? Sou doido doido doido. Vigilhante em mim. Nossa! Eu também pedi. Deixei de mulher. Além do... A primeira vez, eu vou me mostrar de você, não é? Pois, sim. Como você sabe? Não, eu invoco. Você é doido doido pelo mesmo motivo. O que a gente faz o nosso aqui também, né? O que você está fazendo aqui? 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 O que você está fazendo aqui?